Salve povo, Vitor falando aqui mais uma vez e bem-vindos ao Mundo dos Mangás de Alime, Estruga de Mangá, Anime, Cultura Geek, Cultura Japonesa e tudo que a gente gosta. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo, eu vim falar um pouquinho sobre One Piece, logo logo vai ser lançado e eu quero falar sobre a versão 3 em 1 que vai sair da Panini, essa aqui é a versão 3 em 1 que saiu nos Estados Unidos, vou mostrar pra vocês com detalhe ela, eu quero falar um pouquinho sobre a edição aqui do Brasil, porque eu acho que eu não falei muito e a gente precisa conversar um pouquinho sobre ela, mas antes de conversar eu peço pra vocês inscreverem no canal, se inscrevam no canal que é muito importante, vamos chegar a 3 mil inscritos e pra isso eu preciso muito que vocês se inscrevam no canal, compartilha o vídeo também pra chegar a mais pessoas, vocês compartilhando o vídeo vai chegar a mais pessoas e assim mais pessoas a conhecer aqui o canal também, e também siga a gente nas redes sociais, o link está na descrição e também tem o Apoia-se, o Apoia-se é um jeito que eu achei pra poder soltear mangás mais caros pra vocês, tá? vocês participam com 5 reais por mês, vão ao Apoia-se, cliquem no link na descrição, façam a assinatura de 5 reais por mês, que vocês vão ter a chance de ganhar mangás todos os meses, o primeiro solteio que eu vou fazer é desse mangá aqui, vou pegar aqui pra vocês, primeiro solteio que eu vou fazer é desse mangá, Recado a Adolf, olha o tamanho dele, tá? chegando a 10 sócios, eu vou fazer esse sorteio pra vocês, tá? então se vocês querem ganhar esse mangá do Adolf, se entre na descrição, vai lá no Apoia-se e assine, tá? não se preocupem, o Apoia-se é um site seguro, não vai ter hackeação, vai ter absolutamente nada, pode ir lá porque é um dos sites mais seguros para fazer esse tipo de trabalho, tá bom? agora vamos lá que eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse 3 e 1 da Panini, que logo logo vai lançar e a gente precisa conversar um pouco sobre isso, então bora lá! então pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse mangá que a Panini vai lançar, né? o checklist dele está previsto pra março, mas vamos ver se vai sair em março ou abril, e eu tô muito interessado, né? porque como vocês sabem, eu não li ainda o One Piece, não li porque eu não vou ficar comprando, tem mais 100 mangás do One Piece, eu tenho 4 volumes, isso, eu tenho 4 volumes, eu vou pegar o volume 100 porque eu gostei da arte que fizeram na capa, mas acho que não vale a pena buscar hoje em dia os 100 mangás do One Piece, uma que é muito difícil, outra que pra achar é uma dor de cabeça, se você achar algum colecionador que esteja vendendo barato, eu acho que vale muito a pena, agora se você não achar, não acho que vale a pena não, tá? por isso que eu peguei essa versão aqui americana 3 em 1, tá? bem bonita, eu vou mostrar agora pra vocês com detalhe ela, e é uma edição simples, tá? não é uma edição muito cheia de glamour, não sei o que, é uma edição simples, é barato, tá? lá nos Estados Unidos é vendido barato, aqui no Brasil eu peguei relativamente barato, acho que eu paguei 50 ou 60 reais nessa edição na Amazon, tá bom? e eu gostei, eu sei que a capa não é muito bonita, eu sei que dentro do mangá não tem muita coisa diferente, sabe? páginas coloridas, que não sei o que, todo aquele frufruzinho que a Panini vai trazer aqui pro 3 em 1 dela, mas eu gosto dessa edição do One Piece, sabe? e por isso que eu tô esperando lançar, como vocês sabem, o primeiro volume do One Piece 3 em 1 vai sair por 50 reais, eu achei um preço excelente pro 3 em 1, tá? mas eles vão fazer isso porque é o primeiro mangá, é o primeiro mangá da coleção, e ele vai ser mensal, então vai ser bem difícil colecionar ele, por quê? primeiro o volume vai sair por 50 reais, e o segundo vai ser por 83, 84 reais, aí já é um preço bem difícil pra pagar, né? o primeiro vai sair por 49,90, e o restante por esse preço, e você pagar 84 reais no mangá mensal, é complicado, aí o povo vem falar pra mim, mas Vitor, entende uma coisa, são 3 volumes em 1, faz a soma, posso fazer a soma se vocês quiserem, o primeiro volume, o segundo volume, o terceiro volume do Naruto, quanto saiu, do Naruto do One Piece, quanto saiu, era o quê? 10 reais, não é isso? ah, Vitor, mas a gente tá em 2022, você tem que colocar no preço atual, que preço atual, sendo que não tá saindo relançada? o preço que o pessoal cobra na Shopping, no Facebook, em grupos, que é muito mais caro? não, não é esse preço que você tem que cobrar, não é esse preço que você tem que ver, são outros preços, por quê? porque hoje em dia, o volume 100, se eu não estiver enganado, vai sair por 30 reais meu, eu não consigo entender como um mangá, com folhas de papel jornal, vai sair por 30 reais é muito caro, ah, Vitor, mas tem sobrecapa, uma sobrecapa de cartonada? que ali é centavos, ah, mas a página é colorida, e daí? você entende? aí, agora, se vocês for pegar, ah, eu 98, 99, 100, dá quase esse valor complicado, complicado, mas eu não ia falar de preço, não ia falar de preço, eu ia falar sobre o mangá a Panini falou que o mangá vai sair com páginas coloridas eles não divulgaram a capa ainda eu realmente espero que a capa não seja igual a essa daqui, tá? apesar que eu tô um pouquinho desconfiado que seja não sei, mas eu acho que não vai ser porque depende da negociação que a que a Panini fez com os detentores dos direitos do Upista, né? porque às vezes não é nem a a editora que escolhe como vai sair o mangá é a editora lá do Japão é quem criou o mangá você entende? então às vezes a Panini não tem não pode decidir muita coisa eles mandam a capa, eles mandam como vai ser e acabou entende? até agora eles não mostraram nenhuma foto de capa não mostraram absolutamente nada eles podiam ter mostrado pelo menos a capa pra gente ter uma ideia de como vai ser ter mostrado a lombada a gente sabe que a lombada vai ser quadrada tá? então, e o tipo da capa vai ser cartão então vai ser uma qualidade legal vai ser uma qualidade legal mas eu quero saber como vai ser as folhas como se vai ser bonita se vai ter muita transparência se não vai porque a Panini é conhecida por ter muita transparência, né? nos mangás dela mas vamos ver, né? eu tô eu confesso que eu tô um pouco ansioso, tá? eu não fiz a pré-venda eu não como já foi pra vocês não vale a pena fazer pré-venda por quê? porque as mangas de jeito você vai comprar no dia que sair o mangá que nem os de Moesley o monte de mangá que eu peguei aqui da Panini que tava pra lançar eu esperei lançar e pegar chegou tudo normal e provavelmente chegou até mais rápido pra mim do que pra quem fez a pré-venda pré-venda é pra vocês encher o bolso de editor e eu não concordo a Panini lançar lançar mangá e pré-venda faltam dois, três meses pra lançar isso daí não tem lógica na minha cabeça lógico que a lógica deles é que é dinheiro só que na minha cabeça não tem muita lógica então eu não faço pré-venda de nenhum mangá e o One Piece não foi diferente, né? vou esperar lançar quando lançar vou pegar vou comprar e vou ler porque eu tô muito interessado pra saber como vai ser essa edição da Panini e eu espero que seja realmente muito boa, tá? como eu já disse essa edição americana é muito boa tá? é simples é simples como vocês viram mas é bem legal eu gostei muito do papel o papel é gostosinho de ler pode ver que é muito maciozinho pra você passar ele e eu gostei bastante espero que a da Panini seja mais ou menos desse jeito e lembrando a da Panini vai ser 614 páginas e aqui americano tem um pouquinho menos acho que tem umas 2 ou 4 páginas a menos então vai ser mais ou menos isso provavelmente as páginas que tem um pouquinho a mais é a página colorida provavelmente não sei, né? que não mostraram mas pode ser isso e o preço quando foi lançado isso daqui nos Estados Unidos vale a 15 dólares no Canadá 20 dólares canadenses e na Inglaterra varia 10,99 libras tá? e conversão burra não dá pra fazer porque a gente eles trabalham no país dele então eles pagam o valor igual que a gente paga aqui em real então se você pegar 10 dólares e fazer uma conversão aqui no Brasil isso daí é uma conversão chamada burra tá? porque não é o preço que eles pagam lá se eu morasse nos Estados Unidos ia pagar 10 dólares não ia pagar 40 reais entende? os 10 dólares dele é como se fosse 10 reais pra gente tá? conversão só se você for pra fora e for comprar tá bom? vamos ver como vai ser né? porque realmente eu tô ansioso pra ver como vai ser essa edição vou colecionar? realmente eu não sei porque ó eu tô com o Haikyuu eu tenho que pegar o Haikyuu Volume 3 eu tenho que pegar Shaman King eu tenho muito mangá grande pra pra continuar então eu não sei se eu vou continuar mas tem Bleach aí Bleach provavelmente vou fazer a coleção 64 vamos ver né? mais uma pista eu vou pegar o primeiro volume vou trazer aqui pra vocês vou colocar os dois volumes do One Piece vou colocar o americano vou colocar o brasileiro aqui vou ver se tem One Piece 3 e 1 no Japão eu acho que não deve ter mas se tiver eu vou procurar pra ver pra fazer um vídeo pra vocês também mostrando se não eu vou pegar aqui eu já tenho o volume 1 vou pegar o volume 2 e o volume 3 japonês vou mostrar pra vocês comparando os 3 tá bom? espero muito ter gostado tá? não se esqueça se você gosta do canal se você quer participar de sorteios ajude o Apoia o Apoia está aí na descrição o site é seguro pode ir lá é 5 reais por mês 5 reais é o que? é um salgado que você come em um dia em uma manhã então não é tanto dinheiro e esse dinheiro vai ser totalmente revertido para promoções pra vocês tá bom? caso eu posso trazer mais promoções e vocês ajudando vocês vão ter mais chances e como o Apoia vai ter pouca gente não vai ter tanta gente vocês tem muito mais chances de ganhar mangas tá bom? deixa o like se você gostou deixa o deslike se você não gostou o importante é vocês estarem interagindo aqui com a gente tá bom? eu agradeço demais tá? eu agradeço muito quem ficou aqui deixe sua opinião aí do que você acha como você acha que vai ser esse 3 em 1 da panile que vai ser bem interessante pra saber porque eu tô hypado pra esse 3 em 1 tá? mas só o primeiro volume o segundo volume já é mais caro aí é mais complicado tá bom? muito obrigado pra quem ficou eu agradeço bastante valeu e fui